É, eu acho que esse é o ponto mais grave. O Caínton Lucas foi péssimo ontem. Aliás, a temporada dele é um negócio inexplicável. Alguém deveria investigar o que acontece com esse rapaz para jogar tão mal assim. De uma hora para outra, a queda é constante. Ele continua piorando, piorando. Ontem foi um horror. Mas ele não vai jogar domingo. É o Alexandre. O Alan não jogou bem. Eu acho que o Alan nem foi tão mal como o Ayrton. Enquanto como o Gabriel. Mas o Alan não vai jogar domingo. Vai ficar fora. Vai jogar o Pulga. Então, se os jogadores esquecem. Mas o Gabriel, a priori, ele vai ser mantido. E ele foi titular nos quatro últimos jogos do Flamengo, gente. Quatro últimos jogos. Queria uma minutagem. Ele teve 78 minutos ontem. 75 contra o Bahia. 86 contra o Corinthians. 90, o jogo inteirinho contra o Atlético Paranaense. Com o Tite. E jogou todo o segundo tempo praticamente ainda contra o Penharol. Ou seja, só nesses quatro jogos que foi titular, foram 329 minutos. Dá uma média de mais de 82 minutos para o jogo. Ele não fez gol. Finalizou sete vezes. Ontem foi uma só. Em cima da zaga adversária. Quer dizer, nenhuma jogada de algum perigo. E ficou oito vezes impedimento. O Gabriel, como titular, ele tem mais impedimentos do que finalizações. E aí eu estou contando todo tipo de arremate. Não é a finalização certa, não. Chutou para o gol. Como ontem. Chutou em cima do zagueiro adversário. Nem ameaçou o Fábio. Chegou a fazer uma outra jogadinha ali razoável e tal. Mas é muito pouco. Ele não se justifica. Vai jogar quem? O Felipe Luiz tem que montar um ataque sem esse jogador. Porque ele também não é um centroavante. Então, se você não tem um centroavante, você vai jogar com outra formação. Com outros atacantes, jogadores de movimentação. Buscar um outro desenho para esse time. Como o Tite vinha até tentando ali e tal, mas não estava encontrando muito. Essa é a tarefa dele. Essa coisa de, ah, vamos recuperar. O Flamengo não pode ser clínica de recuperação do jogador em Mafado, gente. Há dois anos. Isso não tem cabimento. Isso é uma piada, isso aí. E o mais patético disso tudo foi ainda ver o Landinho e o Braz sorridentes ao lado do Gabriel antes do jogo. E o jogador se virando na placa de homenagem aos 300 jogos dele pelo Flamengo. Qual a importância disso no contexto atual? Em que ele não joga bem há dois anos. É um dos mais caros atletas do futebol brasileiro. Entra em campo e não consegue produzir nada. Ele até tenta. Não é má vontade. Pelo contrário, ele tenta. Mas não consegue. Circunstancialmente, pode fazer um gol. Pode ser domingo. A bola pode se oferecer. Ele pode fazer um gol. Como o Carlinhos pode fazer. O Plata pode fazer. O Arrascaeta pode fazer. Como qualquer um pode fazer. Um zagueiro pode marcar um gol. A bola sobra. Pimba. O cara vai lá e faz o gol. Mas ele não gera jogo. Não faz um pivô. Não dá um drible. Não faz uma inversão de jogada. Ele não consegue fazer nada. Nada. Aí em jogos recentes... Não, quanto Corinthians, no jogo do Maracanã. Ah, ele fez umas boas movimentações. Um jogador tão caro para fazer boas movimentações. E só... É só isso. Vocês estão satisfeitos com isso. É muito pouco. E eu chamei de brodagem e insisto. Para mim isso é brodagem. É o técnico que gosta do jogador. Que é o ex-companheiro de time. Os dois são amigos. Se entendem bem. Aquela coisa. Eu vou recuperar o cara. Mas não pode ser escalado um time dessa maneira. Você tem que buscar o que é melhor para o time. Joga o Arrascaeta de Falso 9. Enche mais o meio campo. Busca um ataque mais móvel com o Bruno Henrique. E com o Plata. E eventualmente com o Michael. Tem outras maneiras de você encontrar um time adequado para o domingo. Quando o Flamengo bem ou mal tem a vantagem. É o Corinthians que tem que fazer um gol e um outro gol para se classificar. Ou um gol para levar para os pênaltis. Então acho que o Felipe Luiz tem aí uma missão. E tem que desapegar dessa coisa. Porque realmente não dá. Ontem foi mais uma atuação lastimável. De um jogador que provavelmente vai continuar como titular sem se justificar. E vai terminando de forma melancólica a sua passagem pelo clube. Repito. Ele pode até fazer um gol no domingo. Aí é segunda-feira. Aqui, ah, viu, não sei o quê. Claro que pode acontecer. Mas isso, gente, é aleatório demais. Não pode escalar um tipo de futebol. Mantendo o jogador na carterada como titular. Porque ele tem um nome. Porque ele tem uma história. Tem um peso. Esperando o aleatório. Esperando que circunstancialmente esse cara consiga fazer alguma coisa. Quando ele até tenta. Até tentando o ano inteiro. E não consegue. E ontem foi mais uma atuação pífia do Gabriel. Uma figura absolutamente nula. Repito. Ah, mas tem um Alan. Não vai jogar. Ah, o Hilton Lucas não vai jogar. O Fabrício Bruno não vai jogar. Esses caras estão fora. E outra também. O Tite insistiu em colocar numa emergência lá o Léo Ortiz de volante. Ele vai para a zaga, o time melhora. Ah, o Felipe Luiz ontem devolve o Léo Ortiz para o meio campo. Escalasse lá o Everton Araújo. Buscasse outra formação. Não. Puxou o Léo Ortiz para o meio campo. De segundo tempo ele poderia ter mudado. Colocando na zaga. Tirando o Fabrício Bruno. Colocando outro jogador no meio. O próprio Arrascaeta. Mas não. Foi muito mal ontem também o Felipe Luiz. Foi muito mal mesmo. E isso também reforça a ideia óbvia de que... Um exagero, né? Comparações com o Jorge Jesus. Gente, aí não dá, né? Dois jogos os caras estão comparando o Felipe Luiz com um cara que talvez tenha sido o maior técnico da história do clube. Pelo menos a história recente é o maior treinador. Isso não existe. Isso é uma brincadeira. Aí ele corre no treino com os jogadores. Tá legal. E daí? Ele corre no treino com os jogadores. Então se o Tite corresse no treino também seria a mesma coisa? Se o Paulo Souza corresse no treino seria o novo Jorge Jesus. São umas comparaçõezinhas tão ingênuas. O Fluminense ganha de 2x0 do Flamengo. Flamengo misto, né? Que vai enfrentar agora o Corinthians pra tentar ir pra Copa do Brasil. Mas não vai dar pra vocês, irmão. Não vai dar pra vocês. E aí o Fluminense também tem uma condição melhor no Campeonato Brasileiro. E vamos ver o que vai acontecer no domingo. Parabéns ao Fluminense que ganhou do Flamengo. Eu posso dar um recado pra eles. Vai ser um clima hostil. Vai ser um clima hostil. Porque eu conheço essa torcida. Eles vão fazer de tudo. E o nosso time também vai fazer de tudo pra gente classificar. É um time bom. Do outro lado temos que respeitar, claro. Mas vamos jogar de igual pra igual. E vamos fazer um clima hostil aqui. Pra que a gente possa reverter esse resultado. Para o seu clima hostil.